Esse é um som só de quem ora sabe produzir. Se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, Deus vai agir. Vai entrar na cova e o leão vai dormir. Fala, Daniel. O que aconteceu? Eu tenho uma cova para entrar. Conta, Daniel. O que vais fazer? Eu também não sei. O jeito é só orar. Mas se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, Deus vai responder. Mas se eu orar, Deus vai agir. Vai entrar na cova e o leão vai dormir. Durante aquela noite, o rei não descansou. Por causa de Daniel, até os músicos dispensou. A população pensou, vamos ver. Daniel na cova, morrido, morrer. Então, declara isso. Mas se eu orar, Deus vai responder. Vai estar movendo hoje. Se eu orar, Deus vai responder. Mas se eu orar, o meu Deus vai agir. Vai entrar na cova e o leão vai dormir. Daniel caiu na cova. E o povo se espantou Passaram horas e minutos E nem um grito se escutou De manhã, bem cedinho O rei foi lá pra ver Voltou maravilhado com Daniel A dizer E naquela noite Eu pude ver A presença de Deus Aleluia A me envolver Em cada volta Que o leão dava em mim Eu ouvia uma voz Vendo assim Meu Deus, isso aqui vai tremer Se eles não pegar A bênção dele vem pra nós E a nossa luta passa pra eles Calma, Daniel Eu sou o Senhor Não tenha medo não O leão me escutou Eu ordenei a ele Pra que fosse se deitar Durante essa prova O leão vai jejuar Calma, Daniel Eu estou aqui Se você tiver com sono Daniel pode dormir Aí tem traviseio Tenta em cima do leão Durante aquela noite Foi só glória e ilusão Calma, Daniel Eu sou o Senhor Não tenha medo não O leão me escutou Eu ordenei a ele Pra que fosse se deitar Durante essa prova O leão vai jejuar Calma, Daniel Eu estou aqui Se você tiver com sono Daniel pode dormir Aí tem traviseio Tenta em cima do leão Durante aquela noite Foi só glória e ilusão Ergue as mãos e diga Foi o Senhor Jesus Que estava lá Foi o Senhor Jesus Que estava lá Oh glória a Deus